Hoje é dia 17 de Julho, estamos aqui na Lagoa das Patas, na terceira. Temos aquela que é verde, mas não faz parte da floresta, e se virmos com um bocadinho mais de atenção, infelizmente conseguimos rapidamente encontrar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, são escondidas mas estão cá, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito garrafas, assim mais ou menos dezenove garrafas. Portanto, dezenove garrafas neste espacinho, aqui assim atrás de mim. Tchau. 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 Tchau.